Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu compreendo que o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Setório de Estado não façam historiografia, mas é preciso corrigir aqui a história apresentada pelo PSD. Sim, é verdade que os contratos foram assinados durante um governo do Partido Socialista, mas também não é menos verdade que quando o anterior governo assumiu funções, as perdas eram um terço do que vieram a ser. E porquê? Porque durante mais de um ano o governo anterior não fez nada e até alegou... O governo anterior assumiu funções com uma determinada perda potencial. Ao fim de um ano e tal começou a olhar para o processo. A perda potencial era qual? Era o triplo. Portanto, sim, os contratos foram assinados no tempo do governo do Partido Socialista, mas sim, durante o tempo do anterior governo esteve um ano e meio sem se fazer nada e as perdas triplicaram. Isto é um facto, Srs. Deputados. Srs. Deputados, vamos... E o anterior governo não disse que teve um ano a trabalhar nisso e inventou uma desculpa dizendo que não tinha conhecimento que esse problema existia porque não tinha sido transmitido pelo anterior governo. E isto está na Comissão de Inquérito, na Comissão de Inquérito sobre os SUOPs, em que Maria Luís Albuquerque alegou não lhe ter sido transmitida nenhuma informação a quando das pastas de transição. Aliás, isto foi um tema importante durante a Comissão de Inquérito. Isto é um facto, Srs. Deputados. Isto é um facto. Quando o governo anterior assumiu funções, as perdas eram de cerca de 500 milhões, acho eu, e depois triplicaram. Por inação, porque se tivessem negociado logo no início e não negociaram porque alegaram, foi alegado pelo anterior governo. Que não conheciam a matéria porque não lhes tinha sido comunicado. Isto foi alegado pelo anterior governo. Portanto, já que se faz uma historiografia, importa fazê-la toda. A única pergunta que eu tinha a fazer ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, neste caso, era que detalhasse um pouco mais esta questão da poupança dos 300 milhões e que nos explicasse um pouco também as condições do empréstimo do Santander, com a maturidade de 15 anos, porque é que foi feito, em que termos, e se as poupanças de 300 milhões de euros façam um cenário base, obviamente é assim que se calculam as poupanças, estão ou não relacionadas com este empréstimo, e sim em que termos. Obrigado.